A rua ficou interditada com aproximadamente 300 torcedores. O alvo desta vez foi a Federação Paraense de Futebol, que segundo os manifestantes, deixou a desejar no pleito azulino na briga pela vaga Série D. Nós estamos com uma federação omissa, essa federação para a gente não nos representa, ela não interessa, entendeu? Então isso não é bom, isso não é bom para o clube do Remo. Esta manifestação foi organizada na internet, através de sites de relacionamentos. Inclusive os participantes fizeram questão de destacar este ponto. O movimento de ontem à tarde não teve as participações de associações, facções ou partidos políticos. Nós estamos mobilizando de próprio cunho, é a nossa torcida, nós nos juntamos nas redes sociais, conversamos entre a gente, e aí o que a gente vai fazer? Está todo mundo insatisfeito, cara. Então vamos lá para ver a FPF, vamos fazer um protesto pacífico, vamos demonstrar o nosso amor ao clube do Remo e mostrar a nossa indignação em relação à federação omissa.